e aí o pessoal já estamos entrando no clima de natal nossa avó conta aqui o pessoal o ano passado e na correria na correria tudo a avó ficou pedindo para mim um mês antes caiu bem montar merve de natal cai a avó com uma dor nas costas e um mês antes pedindo me montar 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 o ano passado a gente não montou a árvore de natal em vó a gente vai achar um lugar para procurar olha que legal ali vai ser a árvore isso é aí eu vou eu vou colar os pezinhos dela com um durex ali para grudar bem isso aí você vai por o menininho jesus ó aí mas vai por ele aqui em cima e aí e aí e eu lembro que a gente comprou as bolas nova tá aqui será deixa eu ver aqui ó opa olha lá avó nossa que legal olha aqui pessoal ah mas tem que tomar cuidado né e olha aqui é a tampinha olha livre que legal e nossa que bacana gente olha aqui pessoal já recebemos presentes e aí a o pessoal das lojas são josé acabou de me mandar mensagem falou caio acabaram de ligar de são paulo aqui mais dois presentes para gente entregar aí para o vô amanhã a gente vai entregar os presentes todos assim ó fechadinhos para vocês abrir só no final do ano em só no natal o voto ali sentado na área o rio e o vou eu vou explicar por seis assim ó antes disso tudo aconteceu a vida desse vovô era isso daí ó tomar um banho sentar na área e ficar na rua ou ia na rua ninguém passava daí mexia com ele era mais um velho anônimo na vida. Olha aí, ó. E é, porque geralmente chega nessa idade os vovôs são muito esquecidos. E ele era mais um esquecido. E hoje, ele é o velho do Brasil, junto com a velha do Brasil. Vovó, que legal. E a gente vai montar lá, ó, decorar certinho, põe ela lá. Põe, aqui, ó, essas coisas eu vou tirar daqui, que depois o João Otávio vai me ajudar pra nós terminar de fazer as... O quê? Não, na grade eu não vou pôr. Vou pôr só na lateral, só. Na grade eu não vou pôr. Isso, é. Não, a gente vai pôr só na lateral mesmo. Eu falo, isso daqui é das câmeras, pra terminar o acabamento dos fios, isso daqui. É, a gente vai tirar daqui já, e vai ter espaço aqui pra suficiente pra você colocar o menino Jesus aqui, tá bom? E os presentes a gente vai pôr tudo em volta da árvore. Vai ficar bonito. Amanhã chega mais dois, hein? Por enquanto, deixa lá. Porque quando ela vem limpar, cuidado. Tá catando coisa, catando coisa. Ah, não. Quando ela vir limpar, a... a Lívia vai tá aqui junto com a gente durante o dia? Não, quando ela vir limpar, a gente desmonta, guarda lá, ou põe em cima do sofá. Desmonta o quê? Ou só põe em cima do sofá, vó, o sofá fica limpo. Põe em cima tudo do sofá, limpa, volta lá no chão. Então, fica tranquila. Aí, pessoal, nossa árvore tá sendo montada. A Lívia tem paciência, tá vendo? A Lívia é a mais paciente dessa casa. Ah, pai do céu. A melhor pessoa que poderia estar aqui hoje é essa menina aqui, gente. Era três. Cadê a outra? Olha lá. Olha lá, o pessoal passou e gritou. Ô, voanese! Sabe, gente? A vida do vô era ficar ali, ó. Quietinho, abandonado. Pode deixar, meu amor. Tá achando o quê? Ô, Biel, vai um pouco mais pra trás aí. Dá, tá... Dá? Ah, Biel. Ah, Biel. O que foi? Você é muito lindo. Você é muito lindo. O quê? Você é muito lindo. O que é isso? Você é muito bonito. É, irmão. Beleza? Adioi aí, ó. Adioi. Ô, vó. Vamos terminar de aprontar aqui as coisas. Estamos aprontando tudo. Vai ter até por uma estrela aqui em cima. O que foi, vó? Vamos te dar um presente. Hoje eu falo assim, gente, que chega com presente. Vamos dar um presente. Que presente. Ah, pode ser. Mais gostoso. Olha que presente mais gostoso. Aham. Aham, senhora. Fala pra mim, filho, que é um presente, assim. É nada. Não é nada. Olha, Gabriel. Bem-vindo presente aí, que você vem caipula. É? É, vó? É. Você que vem falando. Olha, dos Estados Unidos. E agora chegou mais de São Paulo. Já tá aí, né? Mais duas. Mais duas caixas. Já tá aí? Não. Agora que tá partendo, você já tá aí de São Paulo. Mas Estados Unidos já tá aí, ó. Ei, vamos ver. Vamos ver. Já abriu? Vocês não querem abrir agora? Ah, aí complicou, hein? Aí complicou. Vamos abrir no Natal. Ah, eu não, né? Quem dança é minha mãe. Eu não, beleza? Vamos. Eu não, né? Quem dança é minha mãe. Mas cadê sua mãe? Ela foi cagada. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Ela foi cagada, né? Você já demora? Ah, não. Eu acho que não, né? Saiu daqui do lugar da puta, pô. É, pô. Gente, que alegria, né? Ele tá feliz. Todo mundo feliz, na verdade. E aí, Lívia? Montando ou não montando essa árvore aí? Eu acho que vai faltar agora. Não, nós vai ajustando. Depois nós compra mais enfeite. Mas tem bastante. Tinha três desse, ó. Eu acho que em algum lugar deve ter mais um desse. Agora que a coisa a gente compra mais depois. Aí, vô. Mas de onde que veio esse daí? Oi, cara. Não, a gente vai montar a árvore e vai... Não, mas já montou. Que bonitinho. Nossa, velho. Cara, esse... Nossa, eu vou mostrar pra esse menino aqui. Oi. Da onde que veio? Esse daí? É. É a nossa, a árvore de Natal. Não sei o que é uma árvore de Natal, mas da onde que veio? Quem te mandou? Já tinha a loja. Eu comprei. Eu comprei o ano passado. Ah, você comprou? Não, o ano reclasado, né, cara? Não lembro, meu amor. É, o ano passado eu já tinha. Por que você não falou a molecada do grupo? Eu tô falando... Eu tô falando pro chefe da molecada do grupo. A molecada do grupo. Eu vou aí agora. Esse aqui tem que ir pra... Cara, esse carrinho aqui, pessoal, eu ganhei. Eu acho que foi na minha primeira série, segunda série. Já vai fazer uns 20... Acho que sei lá, uns 22, 24 anos que eu ganhei esse presente aqui. De um amigo, no amigo secreto da sala. E onde que tava esse carrinho? Lá no meio das coisas do Natal. É? Cara, esse carrinho aqui, ele tem mais de 24 anos, cara. Ah, ó. Strefe. Stre... Strene. Olha lá. Strene 2000, ó. Strene. Streete 2000. Aí, ó. Faz 21 anos. Agora é de 2021? Faz 21 anos. É ano 2000. Eu era bem pequeno, gente. Olha que legal. Até hoje. Não sei como, minha avó guardou em algum canto. O meu amigo Satilho. Depois eu vou mandar uma foto pra ele, pra ver se ele lembra disso daí. Ele que me tirou no amigo secreto, me deu esse carrinho, hein? E aí, filha? Como é que tá a nossa árvore? Estamos lá. Tem até pisca-pisca, velho. Caramba, velho. Esse cara é chique aqui, velho, ó. Ah, gente. Gente, então é isso aí, ó. Vários presentes. Muito obrigado. O cara disse que eu não ia fazer psicologia com ela. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, precisa de uma psicóloga. Então, eu já guardei uns pedaços que vou pra ela, né? Ah. Eu ia fazer amanhã. Mas depois ele chegou e tentando que eu tinha que fazer um posto pra ela, não. Eu, ó. A psicóloga não é no meu sentido que vocês estão ficando louco. É no sentido de conversar. Ah, bom. Às vezes você tem essa ideia de psicóloga. Nada a ver. Ela é pra conversar. Eu tô louco ainda. Ainda não, mas o Anésio... Eu não sou maluco. Ó, Anésio. Isso aí não é de brincar, né? Não, não. Não sei o que você é comer isso. O que é de brincar? Eu não sei o que é. É.